Nós somos parte da complexa teia da vida. Dependemos de um meio ambiente equilibrado para termos alimentos, moradia, medicamentos, saúde física e mental. Nós, seres humanos e a natureza, somos interdependentes. O que acontece com ela, com as plantas, os animais, também acontece conosco. Para proteger o meio ambiente, as Nações Unidas trabalham com todos os setores da sociedade e com todos os níveis de governo para avançarmos na gestão mais sustentável dos recursos naturais. E o fazemos de modo que tomem decisões baseadas em evidências e, assim, promovam políticas públicas e privadas efetivas. Apoiamos inovações para as cidades, padrões mais sustentáveis de produção e consumo, novas tecnologias menos poluentes, promovemos campanhas de sensibilização e o fortalecimento das capacidades de pessoas e instituições, dentre outras ações. O Brasil detém uma biodiversidade riquíssima, fontes de água doce, florestas tropicais e o valioso conhecimento tradicional. Mas o seu desafio é do tamanho de sua grandeza. Está nas mãos da humanidade caminhar na direção do desenvolvimento sustentável de forma a garantir a equidade intergeracional com paz e prosperidade para todos e todas.